Bom dia, bem-vindo. Viramos a página neste Jornal de 2 de sábado. É o meu convidado Inácio Del Bale, escritor. Mergulhamos na Espanha de 1950, um país profundamente dividido e marcado pelos traumas da guerra. Na investigação da morte de uma menina, Arturo Andrade, velho combatente, nas frentes da Rússia, que se fez guarda civil, descobre uma gigantesca rede de tráfico de crianças e revela o tenebroso programa de reeducação dos filhos dos republicanos, derrotados na guerra e depois presos. É mais uma página de uma história sombria do franquismo. Desapareceram cerca de 30 mil crianças. Será, buenas noches, Inácio, la punta de Lisbergue, este caso que contas nestes céus negros? Pois, a verdade é que essa história é terrível e a descobri leu um periódico na notícia dos anos 80. Bom, essa é a quarta novela, Arturo Andrade. Falamos de la volta de Arturo Andrade de Europa, em 1947. Estive muito tempo sem escrever uma novela sobre Andrade porque não tinha tema. E como te contava, de repente encontrei com uma senhora que se chamava Sormaria Balbuena, uma monja, que, em princípio, regalava os niños, mas o que o que fazia é que vendia os niños. Vendia os niños nos anos 80, a um milhão de pesetas, a unidade, poderia dizer-se, tinha montada toda uma estrutura de casas de acogida. Menos e filhos republicanos. Não, nos anos 80 já. Eram filhos, em geral, de gente com pouco de dinheiro, de chicas que não tinham dinheiro, que estavam na rua. E então, esta notícia, que a priori me parecia absolutamente terrible, segui investigando sobre o tema, e resulta que isso é o que havia sucedido na Espanha nos últimos 40 anos. Isso era só a punta da Lisbeth. Esta história havia começado em 1937. Você acha que é possível que alguns desses filhos estejam em Portugal, em França? Que se há passado o mesmo aqui, em Portugal? Eu acho que há muitas possibilidades de que houveram filhos espanhóis que foram adoptados por famílias do regime salazarista. Porque essa história que te digo que começou em 1937 foi porque as cárceles estavam cheias de republicanos. As cárceles, claro, o regime franquista, algo tinha que fazer com todas essas masas desacectas. E como não podia terminar, o que foi um gigantesco programa de reeducación através dos hogares do auxílio social. Este programa, que tinha dois patas, por um lado, estava a educación em si, evidentemente, com parâmetros paramilitares, com parâmetros nacional católicos, mas também temos a segunda pata, que é o que trata a novela, que é o provisamento ou adopção de meninos por famílias afines ao regime. E eu acho que aí pode entrar isso que tu me dices de famílias salazaristas, porque havia muita demanda de meninos em toda a Europa, sobretudo nos países da órbita fascista. E era um negocio. Era um grande negocio. Era um grande negocio. Eu acho que a gente que estive metida, que foi muita gente, estive muita gente no ajo, ganou muito dinheiro. Porque, dê-te conta que, bueno, se movia muita influência, dinheiro, tráfico de meninos, está claro. Hablas aqui de histórias que estão muito perto de Portugal, em Badajoz, a guerra civil. Has descoberto ligações importantes entre portugueses e os espanhóis nestes massacres que hão passado em Badajoz? Não os escreves aqui, mas... Sim, eu não cheguei a tanto. Eu não cheguei a tanto na documentação. Eu não cheguei a Portugal, mas eu te digo que os lazos do regime franquista com o salazar eram certamente estreitos. Eu o que investiguei foram os diversos ciclos de este infierno. Por um lado, eu te digo que havia uma série de leis que sustentavam todo este tejido de barbarie, leis que diziam que, bueno, que os meninos podiam estar nas cárceles com as madres só até os três anos. E, depois, se sacaram das cárceles, se les quitava a tutela, se inyectaban no circuito do auxílio social, que eram todos os locais onde se recogiam os meninos. E, bueno, pois, em qualquer lugar de España, este crío podia desaparecer. Porque havia uma segunda lei, que, sim, essa era também a que conseguia aumentar o terror. Por aqui podias cambiar o apellido ao menino, sempre e quando não encontraras os pais, ou não recordar o nome dos pais, ou qualquer, ou uma série de listas que os mesmos jerarcas franquistas considerasem. Com tudo isto junto, pois, temos um gigantesco agujero negro por o qual desapareceram 30 mil filhos tirando por baixo nos seguintes 40 anos. Imagínate o desastre. E, desses 30 mil, eu estou seguro que alguns acabaram em Portugal. É impossível que não. Tu escreves aqui uma citação de Cervantes, quem será capaz de dar a entender que a defesa ataca, as sentinelas dormem, a confiança rouba, e quem vos guarda é quem vos mata. É isso que há que passar. É um fragmento do Colóquio dos Perros. Eu sou um grande lector de Cervantes. A mim me entusiasma Cervantes porque, claro, sou o maestro, eu sou escritor e tenho que aprender de algum lado. De hecho, bueno, eu estou a margem do livro, eu tenho uma teoria que seguramente agora que me persigan com cruzes e com antorchas. Eu sempre digo que Cervantes não é um genio. Cervantes é um senão... Por que? Porque não é um senão. Não, eu te explico. Eu te explico. Cervantes não é um genio. Cervantes é um currante. Por se tu lees atentamente toda a obra de Cervantes, como eu he leído a maioria de Cervantes, te das conta que ele funciona por acumulación de conhecimento. Ele pratica todos os gêneros que havia em sua época, todos os palos que havia em sua época e, ao final, consigue que todo, por sedimentación, aos 60 anos, estalle no Quijote. Todo ese conhecimento. Mas você, quando lees o Quijote, veis que é uma acumulación de tudo o que aprendeu durante 30 anos. E, falando de ese fragmento, o Coloquio de los Perros, que a mí é uma das novelas ejemplares que me entusiasma, eu acho que compendia muito bem o conteúdo do livro, porque, ao final, está falando de que uma gente que, em princípio, o auxílio social, era uma gente que tinha que cuidar dos filhos, alimentar a dos filhos, não cuidava dos filhos, não lhes dava de comer, os machacava psicológica e físicamente, e, bom, fez todo o estropício que fez. Eu acho que Cervantes compendia muito bem o que... É como o título, Soles Negros. Eu busco fragmentos e títulos que compendiam bem o conteúdo ou a intenção que tenho com esta novela. Hablas também de uma Espanha muito dividida com perseguição aos rojos. Sim, aos rojos. E a todos que não estavam com Franco. ao mesmo tempo que queria contar todo o desastre do auxílio social, o que queria contar era fazer um panóptico, ou seja, uma panorâmica do que estava sucedendo em Espanha, em 1947. E nesse sentido, tínhamos, por exemplo, a todos os republicanos encarcelados em regime de trabalho esclavista por todas as obras de Espanha. Também eu tento escapar dos lugares comuns e não só falo, por exemplo, dos republicanos, por exemplo, dos maquis. Também tento falar da Guardia Civil. Na Guardia Civil temos uma série de clichés na cabeça, igual que sobre os maquis. Há uma série de lugares comuns que eu tento desbordar, porque, evidentemente, un guardia civil todos temos na cabeça de um senhor com um tricórnio charolado, um bigotito, um mal agente que anda por España matando rojos. Mas, claro, essa gente tinha famílias, essa gente eram pessoas. E tu contas a história. Claro, essa gente estava em uma cadena de mando por a que estavam obrigados a fazer coisas que não gostavam fazer. Eu não acho que a uma pessoa normal, 90% da gente, não goste nem torturar nem matar. Mas, 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 você tem que fazer porque está em uma cadena de mando. E o mostras aqui, o qual é a civilidade. E o rei, a promessa que não tem cumprido. E a relação com a Alemanha, evidentemente, é muito estreita em todos os sentidos. Franco não tem cumprido a promessa de voltar a entregar o poder ao rei, na altura certa, mas no final ele deixou essa ideia de que a Espanha deveria ser de novo uma monarquia. Uma monarquia, bueno, é um momento, claro, com Juan. Em seu momento, tinham o problema do rei Juan, o padre de Juan Carlos I, que agora já é o rei emérito, agora temos outro rei. E, em seu momento, o plan havia sido que Juan volviese a reinar em Espanha. Mas, claro, o poder tem uma coisa... Franco seria o homem... O homem forte, o regime... De a transição. Sim, bom, a transição se produjo, mas 40 anos depois. Há uma coisa que tem o poder que é muito goloso. Uma vez que tu tens o poder, já desde o tú, desde os clásicos da literatura, se há algo, uma característica comum que tem o poder em todas as épocas, é que uma vez que o coges, não o vas a soltar. É como o anillo de Gollum em O Senhor dos Anillos. Isso todos, não há nenhum senhor que tenha soltado o poder. E Franco tampouco foi uma excepção. Então, nesse sentido, ele disse, sim, vai haver uma monarquia na Espanha, espera-se um pouco, e tiveram que esperar 40 anos a Juan Carlos. É um episódio muito interessante, que aparece também na novela. As negociaciones dos monárquicos com Franco para tentar voltar... Hablas aqui dos periodistas que não estavam de acordo. Esa frase... Todos os periodistas que estão chamando... Não, 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 se está repetindo um monte dessa frase. Se não está de acordo. Que dizes exatamente? Não sei se a tens marcada. Não, não tenho marcado. Essa é uma teoria de... Mas é uma teoria de não de Arturo Andrade, mas de toda a gente que está trabalhando nos serviços secretos franquistas. E ele vem a dizer... Se publicas algo contra... Pegar de vez em quando uma paliza a um periodista mantém uma prensa adicta ao regime, não? Mas, na verdade, não só a censura, nesse sentido. Eu faço uma extrapolação. Porque não só a censura, mas também é a autocensura. Que é o grande peligro que temos hoje em dia, por exemplo, no periodismo. E também me interessa muito, eu estudo bastante na novela, mas simplesmente me interessa em todas as minhas novelas. Que é por isso que te falo também. Sim, sim, com um respeito, não? Claro. Estamos em uma... Hoje em Espanha temos um periodismo livre, tranquilo, sem uma pressão como... Esa esperança. Temos essa esperança. Que não tenho... Claramente não tenho. Mas eu tenho essa esperança de que tenha algum periodismo que faça de contrapeso ao poder. Porque se há algo que a mim me preocupa, as novelas, mas também na minha vida, na vida civil, não na vida laboral, é as palavras. Porque eu me dedico a elas, trabalho com elas, e eu vejo o peligro que têm as palavras. Estava explicando antes a um amigo que o termo bárbaro, bárbaro, o termo etimológicamente bárbaro, significa o que balbucea. É a dizer, os griegos tinham muito claro que os tipos que balbucean e que não sabem contar histórias, não controlam a realidade. A realidade. As palavras, o marco do relato, controla a realidade, estrutura a realidade e crea a realidade que tu queres. Por isso tem tanto peligro as palavras. Por isso é tão peligroso que um senhor como o presidente americano tenha chegado aí dizendo mentiras e criando uma realidade alternativa, que, bom, ao final sabemos como termina tudo isso. Como estás vivendo estes dias de Trump, de tudo que pode acontecer em França. Uma abominação. A mí me parece a coisa mais perigosa que aconteceu nos últimos anos. Ainda me resisti a escrever artículos sobre o tema porque queria ver o partido completo. Por que passa isto? Que ha cambiado? Ha cambiado, por um lado, vamos a ver, eu acho que isto o tenéis bastante localizado, o que aconteceu vosotros os periodistas. Por um lado, por um lado, está os abismos de ingresos de la gente. O abismo da desaparição da classe média nos Estados Unidos e, em geral, no mundo. Esos abismos han radicalizado o personal. Uma pessoa que não pode chegar ao fim de mês se cree qualquer coisa, se está desinformado, se cree qualquer coisa que lhe pode contar um chiflado. E, por outro lado, está o tema das redes sociais, o tema da tecnologia, o tema da internet e o tema de contrastar as notícias. E tanto é um mestre, nela. Claro, há uma coisa que se chama agora posverdade, se chama, não sei se em Portugal se chama igual, a posverdade. É um fato que não se contrasta, que é o que está fazendo este senhor todos os dias com seu Twitter, dizendo que em Suécia passa isto, que não passa nada, é um senhor que não tem nenhum tipo de noção, de contexto histórico, não sabe, ele se move em uma burbuja sem ter nenhum tipo de noção histórica, não sabe o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 200 anos e nos ponemos nos últimos 50 anos, que é muito mais grave, e isso é o que está sucedendo, essa mezcla, faz que tengamos o que estamos tendendo, o aumento dos nacionalismos em França, em Hungría, nos Estados Unidos, a mim parece muito muito perigoso, mas não perigoso, perigosíssimo, eu acho que estão temblando agora mesmo os pilares da democracia americana, esperemos que o check and balance funcione, e que ao final os juízes e os poderes civiles e 3 ou 4, que empiecen a aparecer de muros a ele ao rededor, porque senão, esse temblor que está sucedendo aí vai chegar a Europa, e está chegando, de fato. Ignacio, graças por estar aqui a esta página de hoje, Ignacio Del Valle, com este Céus Negros, é uma leitura quase obrigatória nestes dias em que olhamos para o passado, para não repetir os mesmos erros, aconteceu aqui ao lado em Espanha a pergunta que ficou depois desta conversa, pelo menos para mim, será que em Portugal também não desapareceram os filhos dos opositores, onde é que eles estão? Um dia destes temos que investigar isso, passe-se uma boa noite, até amanhã às 9h30 na RTP2. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A Casa das Letras reedita o Diário dos Intiés de 2010, romance de estreia do autor e lança a primeira edição do Diário dos Imperfeitos. Prémio Literário Virgílio Ferreira 2012, Diário dos Intiés, é um romance sobre homens e mulheres, casamento e infidelidade, desejo e amor. É uma peça escrita em 1891 por Frank Wittgen sobre um grupo de adolescentes em conflito com uma sociedade conservadora e moralista pelo Teatro de Praga. O Pai é uma peça do francês Florian Zeller, escrita na perspectiva de um homem que envelhece e se vê confrontado com um cotidiano em mutação, a família, a casa, a vida e as suas memórias. A encenação é de João Lourenço, a interpretação da personagem do baile é de João Pérez. O Pai é de João Pérez. O Pai é de João Pérez. O Pai é de João Pérez.